No domingo, em que a Folha da Manhã recebe amigos e parceiros para sua tradicional feijoada, a festa é mais do que especial. E neste 26 de maio de 2019, não foi diferente. Aos poucos, políticos e empresários chegavam, fazendo com que a festa ganhasse forma. Logo na recepção do Espaço Versalhes, os músicos da ONG Orquestrando a Vida já davam o tom do maravilhoso ambiente. No salão, a decoração concebida por João Ibrahim, manteve a tradição da inovação e encantou a todos. E esse clima gostoso de confraternização é seguramente o ingrediente principal dessa feijoada que é esperado o ano todo. Pelos convidados e, é lógico, pela direção e pelos funcionários do Grupo Folha de Comunicação, que tem o prazer de receber pessoas tão especiais para uma tarde que fica no coração e na memória de todo mundo. Gente, a festa é um deslumbre, tá? Confesso a vocês que realmente me deu, assim, muita emoção, tá? De chegar em campos e ver uma festa tão linda. E a gente percebe que todos nós hoje estamos engajados com o intuito realmente de promover o crescimento regional e o crescimento da nossa cidade. Então, este evento ajuda, inclusive, a que essas pessoas estejam mais unidas. E se fotos têm o poder de eternizar momentos especiais, as 28 feijoadas passaram pelas poderosas lentes de Di Belage, Vilson Correia e Esdras Pereira. Meu, não podia faltar, porque eu vim a todas as feijoadas, como vou a todas as coisas, a coisa da manhã. É uma alegria muito grande e a coisa está muito bonita. Parabéns para todo mundo aí. Acompanhar a Diva nessa luta aí, nessa empreitada aí, com essa garra que ela tem, a família, a equipe toda, é sempre uma renovação para a gente. Estamos aí dentro da primeira feijoada e vamos continuar aí por muitos anos, se Deus quiser, né? E é sempre muito bom aqui estar com as empresas aqui, que estão aí prestigiando, apoiando, isso é muito importante. A vontade de participar da festa avaliza todo o sucesso. Os parceiros da festa são empresas de grande porte, são parceiros comerciais, são avancadores do progresso da região. Então, para nós, funcionários da Folha, é uma honra ver nosso evento, que é nosso de coração, ter sucesso todo há 28 anos. Os colunistas da Folha também estavam por lá, registrando tudo. Está tudo lindo. Então, nesses 28 anos de Folha, de feijoada na Folha, mais uma vez, parabéns, desejando que a gente tenha essa tarde, noite de muito sucesso e vai ser. Já são 19 anos de Folha da Manhã, vestindo literalmente a camisa e muito feliz em poder participar desse evento maravilhoso. Diva se supera a cada ano, João Ibrahim deu um show na sua decoração e os convidados prestigiando aqui só alegria. Entre os convidados, destaque para quem acredita no evento e patrocina esse encontro tão importante. E eu fui muito bem recebido e aí virei parceiro desses eventos da feijoada e do evento da Folha no final do ano. Talvez sejam dos mais fiéis junto com vocês. Agradeço muito a Folha e por estar podendo rever os amigos aqui. No meio da tarde, patrocinadores e políticos se reuniram para a foto que também já virou uma das marcas da feijoada. Em seguida, a escola de dança Ronaldo Vasconcelos relembrou Jackson do Pandeiro, artista homenageado na feijoada deste ano pela passagem de seu centenário. Pelo segundo ano consecutivo, a banda Cortina de Vidro animou a festa, fazendo todo mundo dançar. Além do público, quem também veio se divertir foi esse simpático robô gigante, cheio de luzes de LED, que fez bastante sucesso. E no finalzinho da tarde, eis que surge a atração mais esperada, a deliciosa feijoada que coloriu os pratos feita pela competente equipe do Chicre Xeme. E espero que esteja tudo gostoso, maravilhoso, que a gente tenta fazer com o maior carinho, com o que a gente sabe, e o que a gente não sabe a gente procura saber, e sempre aprender, e estar junto. Graças a Deus, mais um ano junto aí, alimentando essa turma toda aí, e a feijoada está divina. Nas páginas de sucesso dos 41 anos da Folha, a feijoada de 2019 seguramente será um importante item. Isso é um agradecimento a tudo que nós construímos, porque na verdade a gente constrói para você e não para nós. Todo o nosso foco é o cliente, o assinante, o telespectador, o ouvinte. E esse abraço que vocês nos dão representa muito. E a gente chega a dizer muito obrigado, ou muito obrigada, porque o Grupo Folha é mulher. Então, graças ao empoderamento feminino, a Folha permanece por 41 anos, liderando o mercado. E o Grupo Folha faz parte desse contexto. Então, a única coisa que eu tenho que dizer é muito obrigada.